Um motociclista ficou gravemente ferido na manhã desta quinta-feira após a moto que ele conduzia se chocar contra um veículo. O acidente ocorreu na esquina da rua João Caruso com a Irmã Sampaio, no bairro Distrito Industrial. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Santa Terezinha. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde. O acidente foi registrado pela Brigada Militar.